Música Mano, eu vou te falar uma coisa Eu tô pra pirar, mano, já E aí mais, cara? Mano, eu tô pra pirar, mano, eu não aguento mais Mano, eu não aguento mais, mano Eu não aguento Compreendo Eu não posso ver uma viatura mais Eu não posso ver uma situação dessa Eu tenho filhos, cara Eu tenho meus filhos, mano Compreendo Ai, meu Deus Eu não sou bandido, mano Eu não sou bandido Eu não sou bandido, cara